Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que instituiu o casamento para o bem. Nós te agradecemos, nesse final de tarde, por esse momento de alegria. Pedimos tua presença e bênção também sobre o Vinícius e sobre a Isabela. E que a alegria de vocês amadureçam, aprofundem a cada momento. Esse é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amei vocês. Amem uns aos outros como eu amei vocês. É a melhor maneira de amar. É amar um alvo. Vinícius e Isabela, esse é o testemunho do próprio Jesus. Amem um ao outro. Apresento a vocês o casal Vinícius e Isabela, que merecem um aplauso muito caloroso. Deus os abençoe.